Estamos hoje indo para resplendor no interior de Minas Gerais E é tão especial, a gente está indo ministrar, entronizar o Senhor, fazer festa para o Senhor no nosso estado A gente viaja pelo interior do Brasil todo e Minas Gerais precisa muito da verdadeira adoração ao único Deus sendo levantada Glória a Deus por essa oportunidade de irmos para resplendor Tua chuva, tua chuva, tua chuva, tua chuva Posso sentir o cheiro de sua vida Ai que linda, gente que carinho te ampliar para mim Aqui, gente, compartilhar com vocês Lindo, lindo Esse é o meu avô Eli, pai do meu pai, essa é minha avó Arminda Agora, quem consegue saber qual é o... não, mostra, mostra não Quem consegue saber qual é o pastor Márcio nessa foto Só vai saber quem sabe que a família toda lá de casa puxou a linguinha para fora Aqui a pastora Ângela Aqui a Deise, pastora Deise, minha tia Vera e o Hélio Marcos É um exercício mesmo, glória a Deus Muito bom te entregar Vai fazer muito grande Você é com uma bênção como você tem sido Eu estou fazendo um pedacinho de novo É verdade Um dia a gente vai morar todo mundo lá Todos juntos, a grande família do Senhor Seja feliz na cidade, abençoe Amém, obrigada Glória a Deus Estou a caminho do local do evento Estava chovendo muito, mas agora já parou de chover A multidão já está reunida O povo está com o coração aberto Grupo de evangelismo pronto também para receber os novos convertidos ao final E o pastor fez algo muito especial, uma chave para entregar ao prefeito escrito Resplendor pertence ao Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oi pessoal Chegamos em São Paulo para um evento mais do que especial Estou até profetizando com o colarzinho que eu ganhei Um cactos do sertão E a camiseta transforma o meu deserto em um jardim Nós cremos Essa é uma das promessas ali de Isaías O Senhor transforma o deserto em jardins Abre rios no deserto Caminhos para o seu povo E hoje o evento é beneficente Levantando recursos para a evangelização do sertão nordestino E por isso nós estamos muito alegres e honrados de estar aqui Na bola de neve com gente mais do que especial Vai ser uma noite maravilhosa Pessoal, esse é o pastor Jonathan Que é responsável por esse ministério de evangelização do sertão E é com muita honra que eu estou ao lado dele Da sua esposa, da sua equipe Porque nós confiamos mesmo na unção de Deus que está na vida desse homem Foi através do Senhor, há três anos atrás Que eu fui no Congresso Nacional de Evangelização do Sertão nordestino Nós nos conhecemos lá, né? E que Deus assim, confirmou mesmo no meu coração Que nós devíamos voltar Quantas vezes o Senhor abriu a porta Nós devíamos ir ao sertão Já estive lá cinco vezes desde então E fizemos a nossa gravação em Juazeiro do Norte Foi sua semente, viu pastor Jonathan? Muito obrigado por você ter vindo, viu? A gente sabe que na sua vida corrida, tanta coisa Você abriu o coração Por essa apresentação aqui em favor do sertão nordestino O que nos conhece, viu? O coração dispara e o que eu ser verá Não tem fé, não tem fé, não tem fé, deu perto do deserto Nunca mais você sou Yael me ama Feliz Tiama Feliz Tiama